Essa é pra machucar o edição Você tem um emprego pra mim Olha, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Carfuner no cabelo Vigir o teu sono, sei lá Até qual você beija Pra ver se a barba vai dar a ver Eu posso ser escarro de olhar Nem precisa pagar Pegue sua anualha Pra quando você sair do barba vai dar a ver Eu posso ser a barba vai dar a ver Pra quando você fizer teus planos Agora eu quero ouvir vocês comigo assim, vai! Eu posso ser a barba vai dar a ver Eu posso ser a barba vai dar a ver Eu posso ser a barba vai dar a ver Eu posso ser a barba vai dar a ver É sua anualha Pra quando você sair do barba vai dar a ver Ser a coraia, pra quando você fizer meus planos Quando for beijar alguém, essa é esse amor Antes de amar, essa é esse amor Me enfrenta, me abraça e dança, as tempos de um breu de copar Me enfrenta, me abraça e dança, as tempos de um breu de copar Me enfrenta, me abraça e dança, as tempos de um breu de copar